Olá, seja muito bem-vindo a este belíssimo canal no YouTube. Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas comprinhas que eu andei fazendo pra casa. Vem comigo! Pois é, minha amiga, eu acho que esse ciricutico do quarentener tá sendo muito mais comum, né? A gente tá há muito tempo em casa, pelo menos eu, né? Continuo aqui firme e forte, fazendo meu isolamento social. E aí acaba que a sensação de querer melhorar a casa, o espaço, deixar tudo mais funcional, aumenta, né? Eu, pelo menos, me mudei pra cá, né? Pra São Paulo, já tem quase nove meses. Vai fazer nove meses no fim do mês, foi em janeiro desse ano. E ainda falta muita coisa aqui no apartamento, mas aos poucos eu vou ajeitando um detalhe aqui, outro lá. Enfim, facilitando meu dia a dia, de certa forma, com algumas coisas, pra que eu possa me sentir bem aqui dentro. É, eu sempre fiz home office, aliás, faço desde 2013 pro CDD. Então, ter um espaço agradável pro meu trabalho, pro meu lazer, meu descanso, é fundamental. É, são seis comprinhas, então, que eu dividi em algumas categorias, né? Tem utilidades domésticas, decoração e também organização. Vamos lá! Vamos começar, então, mostrando coisas bonitas, né? Os itens de decoração. Eu já andei mostrando, na verdade, no nosso Instagram, essas almofadas que comprei na West Wing. Pra quem não conhece, West Wing é uma loja virtual que trabalha por campanhas. Então, eles têm, assim, por temas, né? Às vezes, é roupa de cama, ou então almofadas, é alguma marca específica. E tem também uma loja virtual com itens fixos, né? Inclusive, lá sempre tem também capas de almofadas e enchimentos. Acontece que essa aqui e mais essa daqui, eu comprei numa campanha que eles fizeram, com preços promocionais, né? Então, eu comprei a capa de almofada, aliás, foram duas, com os seus respectivos enchimentos. Elas são tamanho 45x45, são grandonas, feitas num material, assim, que imita um linho, que é muito gostoso ao toque. E, ao mesmo tempo, não tem aquela cara, assim, super poliéster, muito sintética, que eu, pessoalmente, não gosto. Com estampas muito legais, quer dizer, essa aqui é lisa, né? Mas essa estampadinha, assim, super bonitinha e tem várias, várias outras. E eu paguei muito barato, na minha opinião, né? As capas de almofada, eu paguei R$24,90 cada uma. E os enchimentos, eu paguei R$22,90. Eu pedi no dia 11 de agosto, esses produtos. E eles chegaram, primeiro, um aleatório sozinho, uma capa, no dia 11 de setembro. E depois, o restante, no dia 15 de setembro. Então, foi mais de um mês. Eu tive que ter paciência pra esse envio. Mesmo morando em São Paulo, que geralmente as coisas chegam bem rápido. Mas, realmente, valeu muito a pena, assim. Paguei barato, esperei um envio um pouco mais longo. Mas chegou tudo bonitinho, certinho. E eu gostei bastante da qualidade desses produtos. Inclusive, fica a dica. Eu dei uma pesquisada antes de gravar esse vídeo. Tô gravando ele praticamente em tempo real, na segunda-feira, que é o dia de hoje mesmo, que tá indo ao ar. E vi que tem uma campanha de almofadas, que eu acho que, inclusive, tem esses modelos que eu mostrei aqui pra você. E ela fica no ar até as 11h59 da noite. O West Wing não está me patrocinando, mas eu vou deixar o link aqui embaixo pra você acessar e conferir. É só se cadastrar lá. Pode comprar normalmente, convidar quem quiser também. É tipo um clube de compras, na verdade, né? E vale muito a pena. Dá pra aproveitar hoje ainda, então, pra comprar as suas. Menina, teve um erro que eu cometi no meu apartamento anterior, que foi o de colocar todas as luzes da casa na versão branca. Na verdade, eu queria que as coisas ficassem, assim, iluminadas. Eu queria poder ter uma abundância de luz pra fazer os conteúdos do CDD, não depender tanto da luz também ali da softbox e tal. Além da luz natural, né? E aí eu coloquei tudo branco, branco, branco. E aqui nesse apartamento, quando eu me mudei, eu trouxe, né, comigo as luminárias com as lâmpadas de LED e tal. E as proprietárias do apartamento tinham deixado tudo meio cru, assim, né? Eu tive que instalar novas luminárias. Então eu aproveitei pra fazer uma troca, pra colocar as minhas lâmpadas na versão quente. Até porque, quando elas deixaram só a fiação, assim, com as lâmpadas, eram todas quentes e eu acabei me reacostumando e realmente percebendo que fica mais aconchegante, fica mais bonito, o ambiente melhora muito. E não me fazem falta no sentido de não iluminar o suficiente, porque elas têm uma potência legal. Por que que eu estou contando tudo isso? Porque, nessa história toda de aquecer um pouco mais com as lâmpadas quentes, né, eu acabei também sentindo a necessidade de colocar uma luz indireta aqui na sala. E aí, por isso, eu fui atrás de um abajur pra colocar na minha mesinha lateral. Varri a internet, achei tudo muito caro, fiquei indignada e feio também, muita coisa mais barata, mais feia. Até que eu caí num site que se chama Mobli, eu acho até que foi a Lia Camargo que indicou esses tempos atrás, aí eu vi, lembrei e acabei dando uma olhada. Eles têm uma seleção muito legal de itens pra iluminação. Não só, né, os abajures, mas também, tipo, tem aqueles, assim, que são de chão, né, luminárias de piso, luminárias de teto. E os preços são bem legais. Encontrei por lá um abajur que é no modelo Joaquim, que é na cor bege, né, a cúpula bege de tecidinho. E a base, né, mais metalizada ali, cobre, pra combinar com a minha decoração aqui de casa, né, eu tenho as minhas cadeiras ali atrás, que tem esse pele, esse rose gold cobre. E paguei R$94,99. Assim, foi um preço excelente, perto de tudo que eu vi na internet. Gostei muito, só que eu tenho uma má notícia. Eu fui pesquisar pra ver se ainda tinha pra vender no site e, infelizmente, não tem mais. Mas tem modelos parecidos, também vou colocar o link pra toda essa parte de iluminação, pra você dar uma pesquisada no site também. Mas, assim, foi muito legal porque eu fiquei surpresa mesmo com a quantidade, né, de produtos bonitos e a preços acessíveis. Essa luminária eu comprei no dia 12 de agosto e ela chegou no dia 2 de setembro aqui em casa. Então, também demorou ali umas duas, duas semanas e meia, mais ou menos, pra chegar. E, assim, não é o produto com a melhor qualidade do universo, assim, não dá pra dizer que, tipo, nossa, que material bom. É meio china, assim, né, meio, tipo, aquela coisinha. Mas quebra muito galho, eu só não gostei muito que a cúpula fica solta, então ela entorta um pouquinho de vez em quando. Mas, fora isso, faz, assim, um estilo muito legal e dá essa luz indireta que eu queria tanto pra tornar aqui a minha sala um pouco mais aconchegante. Agora vamos à parte de organização e esse produto, desde que eu mostrei ele a primeira vez lá no Instagram, virou uma febre. Todo mundo vem me perguntar, querer saber qual que é, então eu vou contar um pouquinho mais sobre ele agora. É uma rotuladora da marca Daimu. Isso aqui serve pra quê? Pra você etiquetar, basicamente, tudo que você quiser. Ela funciona sob pressão, então é uma fita, né, na verdade, uma fitinha preta, um pouco mais, assim, plastificada, que quando você aperta, né, o produto, você usa essa partezinha aqui, ele faz uma pressão, tipo um baixo relevo, e aí ele transforma numa letra que fica branquinha contra esse fundo preto da fita. E é muito legal porque deixa, assim, super charmoso, né, você pode colocar em pastas, dividir ali as suas gavetas por tipos de coisas, organizar, enfim, tudo que você quiser, sempre catalogando com a rotuladora. Olha, eu amei, comprei ela no Mercado Livre, ela é toda manual, então tem que girar, assim, essa partezinha verde aqui pra poder chegar em qual letra você quer e também qual símbolo ou número. Mas, assim, tem gente que diz que é frágil e tal, eu achei tranquilo, tem que tomar um certo cuidado, porque não é, assim, o produto mais robusto do mundo. Aliás, o que é muito robusto hoje em dia que dura anos, né? Praticamente nada. Mas, enfim, eu curti bastante e aproveitei, né, que eu fiz essa compra pra já pegar três fitas extras, pra nunca mais ter que me preocupar, aliás, nunca mais não, né, mas não ter que me preocupar tão cedo com o refil, né? Então, achei, assim, sensacional. Eu paguei nela comprando pelo Mercado Livre, tá? Esse pessoal que me vendeu, eles estão com esse anúncio pausado, mas se você colocar lá a rotuladora Daimo, você já vai encontrar outras opções também de outros vendedores confiáveis e é bem tranquilo de achar. Eu paguei R$165,00 e o refil, né, com as três fitinhas, paguei R$88,42. Não são produtos baratos, mas eu considero um investimento pra deixar a casa mais bonita, mais organizada e, assim, nem tem o Virgem no mapa forte, mas fiquei muito feliz de conseguir organizar melhor as minhas coisas. Eu pedi no dia 10 de setembro, essa rotuladora, e ela chegou aqui em casa em dois dias, mas eu peguei aquele sistema full, né, do Mercado Livre, que realmente chega muito rápido e aqui em São Paulo mais ainda. Então, curti mesmo, fica essa indicação de produto, porque é muito legal de usar. Ainda em organização, temos um outro produto extremamente pedido e comentado também no Instagram, desde que a Marina mostrou e, inclusive, gravou um vídeo aqui pro canal, que é o organizador pra maquiagens e cosméticos giratório. Esse vídeo tá muito legal, tem todos os detalhes, então eu não vou me alongar muito pra contar a respeito dele. Mas, basicamente, eu tava precisando, pro meu banheiro, de algum sistema um pouco melhor pra colocar os meus cosméticos. Eu não acho, particularmente, esse organizador a coisa mais linda do mundo, mas ele é extremamente funcional. Você monta, né, ele vem todo desmontado. Eu achei um pouquinho chato de montar, mas depois, se conseguir, deu tudo certo. Tem que tomar cuidado, que ele é um pouco frágil, mas, ao mesmo tempo, é um produto, assim, que tá super resolvendo o meu problema de acondicionamento de cosméticos no banheiro. Então, ele gira, tem as divisórias que você pode ir colocando em alturas diferentes, né, as prateleiras. E achei um produto bem legal, assim, pra deixar as coisas um pouco mais ajeitadas. Eu paguei nele, comprando também pelo Mercado Livre, R$149. Ele é um modelo que tem 35 por 28 centímetros. Pedi no dia 10 de setembro e ele chegou no dia 11 de setembro, tipo, um dia depois, pelo sistema também full do Mercado Livre. Assim, curti muito, recomendo. E esse tá, sim, com o anúncio disponível. Vou colocar o link aqui embaixo pra você olhar. E agora chegamos à parte de utilidades domésticas, né, coisas aí pra casa no sentido mais prático. O produto que eu vou mostrar agora foi, assim, uma novela mexicana na minha vida, porque eu vim pra São Paulo sem ventilador. E eu aguentei até semana passada sem nada disso. Mesmo no calor saariano de São Paulo, uma coisa louca, eu tava ali firme e forte, mas já planejando comprar, porque eu não ia aguentar por muito tempo. Ainda mais com o verão ainda pra chegar, né. Se na primavera, no inverno, na verdade, tava assim, imagina no verão, né. E aí eu resolvi pedir a ajuda de vocês. Vocês me auxiliaram lá via Instagram sobre qual seria o melhor modelo de ventilador, mais silencioso, uma tentativa de me mostrarem o mais bonito, embora esse produto seja muito feioso, geralmente. E aí eu tava pesquisando, 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 e tanto pesquisei que um belo dia, sábado passado, eu não aguentei, eu passei mal em casa, eu falei, quer saber, eu vou descer, vou numa multicoisas que tem perto da minha casa, e vou comprar o primeiro ventilador que aparecer, paciência, depois eu pesquiso alguma coisa melhor, eu só preciso de algo pra quebrar meu galho hoje. E aí eu cheguei até este ventilador aqui da Mundial, que é um modelo Maxi Power Black de 30cm, tem um de 40cm também, ele tem seis pás, então a marca diz que ele faz mais vento, é inteiro de plástico, não dá pra dizer que é um produto assim, nossa, super resistente, mas eu gostei porque ele é todo pretinho, até que ele tipo, não destoa tanto. Eu não gosto daqueles multicoloridos, cheio de coisa, enfim. Ele oscila, né, e tem três velocidades. Não diria que é o mais silencioso do mundo, mas também não é o mais barulhento definitivamente. Eu consigo até dormir com ele ligado, era uma velocidade de média pra baixa, ou na 2 ou na 1, e fico muito bem assim. E tem sido excelente pra mim, tá funcionando. Inclusive, perguntei pro cara da loja, né, se eu conseguia tirar essa grade pra poder limpar por dentro, e dá, ele tem umas fivelas aqui, que você consegue soltar pra poder abrir. E paguei nele 99 realidades. O preço mais barato possível pra uma compra física, né. Na internet, eu dei uma pesquisada, e vi que no site das americanas, o modelo de 40 centímetros desse, tá custando 149,90. Mas lá na loja, estava por 199, e aí entre um de 30 por 99, e um de 40 por 199, 100 reais a mais. Eu acabei ficando com esse daqui mesmo. E não tenho reclamações por enquanto, estou gostando dele. E pra fechar as minhas comprinhas, temos uma que é super dona de casa, Filins. Olha, eu tava assim, de saco cheio, de passar rodo, neste piso. E aqui em São Paulo, é impressionante como a poluição pega no piso, né. Fica ficando muito escuro, deixa meio encardida, é péssimo. E aí, tava muito cansada disso, eu resolvi procurar um mope, né. E cheguei até este modelo aqui, que é da marca Flashlimp. Não sei se vai dar pra mostrar ele muito bem. Mas basicamente, ele tem assim, ó, um reservatório aqui de água, que você pode colocar produto, ou água, ou as duas coisas misturadas. E aí você pode trocar a ponteira, ele é dois em um. Tem essa ponteira aqui, ó, que é pra passar o pano no chão. Ele tem um paninho de microfibra, que não tá aqui agora, porque está pra lavar, mas que você encaixa aqui. E além disso, ele tem também a ponteira pra vidro. Essa aqui tá com um paninho, pra poder mostrar melhor. Ele é de velcro, assim você coloca. E esse aqui tem também uma parte de borracha, que é tipo um rodinho mesmo. E aí você pode trocar, você tem as duas opções, tanto pra limpar vidro, quanto pra limpar o chão. E aí como é que funciona, né. A ponta desse cabo, ela tem um sistema que você aperta, e aí a partir disso você consegue borrifando a água enquanto você limpa. Eu honestamente achei extremamente prático, gostei muito do produto, assim, achei fácil de usar. No entanto, a minha única reclamação é que ele não é a mesma coisa que passar um pano bem passado no chão. O pano parece que tira mais a sujeira. Só essa coisinha assim de microfibra, que é igual, né, esse aqui é do vidro, mas o do chão eu tô falando. Não é lá assim que mais vai limpar no mundo. Mas pra uma limpeza rápida, uma manutenção, eu acho que vale a pena, interessante. E eu gostei, assim. Podia ser um pouquinho mais potente? Podia, mas é prático de usar e eu curti. Só tem que tomar muito cuidado pra não ficar derrubando coisa que eu fiz tipo cinco vezes sem querer ontem, porque ele é meio frágil. E aí eu paguei nesse aqui, lá também na Multicoisas, né, na loja física, R$149, e aproveitei já pra comprar o refil dos paninhos. E paguei neles R$29, Pesquisei na internet pra poder indicar pra você e descobri que tá de R$129,90 por R$119,90 nas americanas. Esse refil não vem junto, tá? Mas o produto já vem cada um com o seu paninho, né, cada ponta com o seu paninho correspondente. Curti, achei interessante, mas sempre lembrando que não faz aquele milagre na casa a Maria que fizesse. Então é isso, espero que você tenha gostado dessas comprinhas. dá o like aí se você curtiu e não se esquece de se inscrever no canal porque a gente tem três vídeos por semana com muita coisa legal pra te mostrar. Um grande beijo e até a próxima!